O reencontro da equipe médica com os bebês foi cheio de emoção e alegria. No dia 25 de outubro, chegou ao mundo Antônio, Samuel e Lara. Os trigêmeos, da Bárbara e do Domingos, nasceram neste hospital em Goiânia. E apesar de prematuros, esbanjavam saúde. A gente sabia que eles iam para a UTI pelo nível, pelo número de semanas, né? 34 semanas, ela foi muito bem, né? Só que a gente sabia que pelo peso, né? Mas mesmo assim, eles ficaram no nível bem leve de oxigênio. Nenhum deles foram entubados. Eles ficaram na UTI para acompanhamento, ganho de peso. Mas assim, nasceram bem. Eu fiquei muito feliz. Ainda mais de ver que todos estavam tão bem, né? A gente olhando, já viu a diferença do peso que eles nasceram para agora. Eles já engordaram. E estão muito bem cuidados, né? Então, é muito gratificante para a gente ver que deu tudo certo. A obstetra, responsável pelo parto, conta que mesmo sendo uma gestação rara, ela já fez três partos de trigêmeos. Eu posso ser considerada sortuda, porque eu já tive três oportunidades de fazer esses partos de trigemelar. Isso, contando a minha carreira profissional, né? Que sou formada há três anos. Isso é uma estatística muito boa. O Domingos e a Bárbara já estavam animados para ver a família crescer. Só não imaginavam que seria tanto assim. E de uma vez só, é que a gravidez de trigêmeos da Bárbara foi natural, sem nenhum tipo de tratamento. Isso é coisa bastante rara. E Bárbara, como é que foi essa surpresa? Você estava planejando ter só mais um, né? Sim. Eu já tenho uma filha, né? De 12 anos. Então, eu não pensava em ter filho mais. E quando a gente se conheceu, ele queria muito ter um filho. Então, a gente planejou e tudo para ter um. Aí, eu acho que minha sogra rezou demais para vir gêmeos e vieram três. Como é que foi o susto ali? Parece que vocês demoraram um tempinho para descobrir que seriam três, né? Sim. Primeiramente, no primeiro ultrassom, deu gêmeos. Então, a gente já assustou bastante. Quase cai dura mesmo. Aí, beleza. Segundo ultrassom, gêmeos. Aí, quando fez o terceiro ultrassom, que foi aquele que o transdutor vai por cima, assim, da barriga, aí acharam mais um lá. Outra cabecinha. A filha mais velha já está toda feliz com a chegada dos irmãozinhos. E já se prepara para fazer parte do time de cuidadores. Quando você chegar, eu vou ajudar muito você com esses nenéns. Porque, tipo assim, veio três de uma vez. É bom demais, vezes, em casa. Cada dia é uma coisa diferente que você vê, né? Então, é muito bom. Você que estava com tanta vontade de ser papai, aí virou papai em dose tripla. Pois é, né? Vontade de ter, né? Agora aguento. Para sair de casa com os bebês, é preciso uma força-tarefa. É quase uma operação de guerra. E as vovós estão ali na linha de frente. Ajudam em tudo. É um trabalho que vale a pena, porque é um investimento nas crianças. Isso aí é na família em si, né? Que isso é tão importante, né? O casal precisou até trocar de carro para caber todo mundo. E tem que anotar tudo. A organização aqui é fundamental para evitar confusão. E evitar também que um irmão tome mamadeira duas vezes e o outro fique sem. A gente tem tudo assim nas agendas. Cada um tem a sua agenda. Aí, fez o cocôzinho, anota lá. Amor, anota. Banho, anota. Torca de falda, anota. A gente está fazendo uma escala. Então, tem que ser assim, porque então não funciona. Você esquece. O mais importante de tudo é que mesmo com uma rotina que nunca imaginaram viver, eles estão para lá de felizes. E esses três lindinhos, cheios de saúde. A gente está louco nesses meninos, né? A vida nossa agora são esses três. A gente, tudo que pensa, só pensa neles. Não pensa nem na gente mais, né? Amor em dose tripla. Em dose tripla.